Nós vamos conversar com Paulo César Barros, no Rio de Janeiro. Alô, Paulo César! Doutor Neguilar, tudo bem, menino? Prazer em falar com você. Prazer também. Nos conhecemos desde o Alto Carnaval. Eu escuto o teu nome, rapaz, mas me reporto logo aos anos 60, quando eu conheci os The Clevers, a primeira formação dos Clevers. Exatamente. Naquela época, quando nós formávamos a primeira dos Clevers, vocês estavam iniciando também a carreira no Rio de Janeiro, me lembro muito bem disso. Vocês estavam lá com o Carlos Imperial. Exatamente. Então, me lembro dessa história linda. Vocês depois passaram a gravar com o Roberto desde o Splish Splash. É, o Splish Splash eu gravei com o Roberto já em 63. Sim. Foi exatamente em 63 que o Roberto passou lá na minha casa onde eu morava, no sul de idade. Eu e o Roberto, nós sempre fomos amigos, graças a Deus, até hoje, né? Então, e eu com 14, 15 anos de idade, pra ver o Splish Splash e o Roberto passou com o Fusca lá em casa, lá na Peraí, me chamando pra nós irmos pra São Paulo, pra ficarmos na casa da Edi, que é Edi, que você conhece muito bem Edi, pra ela divulgar o Splish Splash em São Paulo. Foi o início do Roberto em São Paulo. Exatamente. E ele estava aqui fazendo os nossos programas, eu me lembro disso. E eu sempre falava pra ele, Roberto, você tem que gravar rock. Ele fala, mas eu sou cantor romântico, mas não importa. Você tem que gravar alguma coisa mais alterada do que você tá fazendo. Aí ele falou falar com o Erasmo Cardo e o Erasmo fez essa versão, que era a música gravada pelo Bob Denny. Exatamente. E vocês fizeram um arranjo muito lindo, a música ficou muito boa. E a Edi Silva me disse, foi daí pra frente que o Roberto emplacou, todo mundo tocava Roberto Carlos. É verdade. Então... E você lembra muito bem da Edi. A Edi era uma guerreira, era incansável, né? Ela saía com o disco do Roberto debaixo do braço e ela ia em todas as rádios de São Paulo, da capital, pra divulgar o Roberto. Era uma coisa maravilhosa. Ainda falei com ela ontem, ela está em Santa Catarina e ela tá muito feliz. Disse pra mim que, na verdade, o Roberto Carlos, naquela ocasião, deu muito trabalho, mas a partir do Splish Press, facilitou tudo. E ela foi contratada exatamente pra ser a divulgadora especial do Roberto Carlos. E deu tudo certo. O Evandro não estava errado, não. O Evandro da CBS, né? Isso, nossa, o Evandro. Evandro Ribeiro. Evandro Ribeiro. Mas vamos falar de você. Você que iniciou a sua carreira cantando com o Renato Silvio Kepes e o próprio Erasmo Carlos, foi um dos componentes do Renato naquela ocasião? Foi, foi. A primeira formação do Renato Silvio Kepes de disco, tava o Erasmo e Roberto Simonal. Tá vendo só? Na primeira formação discográfica, né? Exato. Porque antes já tinha tido uma outra formaçãozinha, mas não deu em nada e tal. O Erasmo, quando fez o Gatinha, ele fez o Gatinha quando ele tava na banda ainda. E aí ele fez pra nós gravarmos. Então, Gatinha Manosa foi a primeira gravação que eu e o Erasmo cantamos juntos. Foi a primeira gravação, né? Porque o Erasmo, eu e o Erasmo cantavam. Quando chegava naquela fase, Um dia Gatinha Manosa... É, aí era eu. O solo vocal. Já começava ali a nossa história de música ali, né? De parceria. Aí agora, em 2004, eu fiz um projeto muito bacana, o Estrada, Estrada, Paulo César Barros e Amigos. Onde eu convidei, por exemplo, o Frejá. O Frejá canta comigo o Você Não Soube a Mar, que foi sucesso do Renato na época. O Zé Ramalho ficando comigo, Não Me Diga Deus. Não Me Diga Deus. O Fagner canta comigo, Não Te Esquecerei, que é o California Dream. Aham. E claro que não podia faltar o Erasmo. Claro. Eu e o Erasmo regravamos o Gatinha Manosa, né? Então, vamos ouvir você cantando com o Erasmo Carlos. De novo, né? Essa grande composição. Paulo César Barros, ex-Renato e seus bookcaps, cantando com o Erasmo Carlos, Gatinha Manosa. É isso. Nós estamos conversando com o Paulo César Barros, que está lá no Rio de Janeiro, e falando com exclusividade aqui no programa Jovem Estades de Domingo. Ô, Paulo César, você tem viajado muito, feito muitos shows pelo Brasil? Graças a Deus. Bom, já tem quatro anos que meu show está na estrada. É muito legal, porque você sabe que hoje em dia, para minimizar custos, essas coisas, para viabilizar mais o show, eu fiz uma banda, um trio de músicos que me acompanham. Lá no Nordeste, ou seja, quando os shows são do Norte e Nordeste, a minha banda é de Recife, é de Nordeste. E quando o show é aqui para o Sudeste, a banda já é aqui do Rio. Músicos também. Então, todos os músicos que me acompanham são músicos já da história da música também, né? Aqui do Rio, eu tenho um que foi do Super Bacana, o Pedrinho Periquito, que foi da Vitória Regra do Tim Maia, colega meu, tantas gravações de José Augusto, e tantos outros cantores, né? São músicos, colegas meus de estúdio. E o pessoal do Recife também, são músicos de gravações famosas, de forró, do Arrasta Pé lá do Nordeste. É tudo. Por isso que eu digo, essa música não tem fronteira. O que vale é ser boa. Exatamente, não pode ter. Paulo César Barros, eu fico muito feliz em poder levar você ao ar através do meu programa, porque você também é uma grande história dentro do movimento. E dizer para você, desejamos toda a sorte possível, para que você fique emplacando sempre grandes sucessos. Felicidade que você está me dando, de falar com você de novo, e falar com os ouvintes, e falar com você, porque depois de tantos anos, e você é um camarada que eu considero, Antônio, como grande responsável pelo rock'n'roll, pela história do rock'n'roll de São Paulo, e que está do Brasil, porque alguns cariocas falam que o rock'n'roll nasceu no Rio de Janeiro e tal. Eu, como carioca, posso dizer para você que acho que não, acho que está errado. Para mim, acho que tem a impressão que o rock'n'roll no Brasil começou em São Paulo. É porque eles consideravam naquela época, eles consideravam que São Paulo era o celeiro dos artistas, para fazer sucesso nesse setor, teria que vir para cá. Tanto é verdade que o próprio Erasmo quis vir para cá, Roberto Carlos quis vir para cá, Renato e seus bloquepes também... São Paulo, Antônio, lá em São Paulo, era vitrine do Brasil naquela época. E quem não estourava em São Paulo fazia só o sucesso regional. Exato. Agora, quem fazia sucesso nacional, estourava... São Paulo era o responsável pelo sucesso nacional de qualquer artista naquela época. Isso é maravilhoso. E outra coisa, o rock'n'roll, você sabe que eu era garoto, eu tinha 11 anos de idade, eu já tocava e tal, brincando, mas não existia o Renato e o Lucreepes ainda. E eu me lembro que eu fui no auditório da Rádio Tupi, aqui no Rio de Janeiro, e assisti a turma da Yang, que eu acredito que você estivesse dentro dessa turma. Yang, eu me lembro disso, poxa, Yang, foi... Foi, então, em 1958. Yang, o lançamento da Yang aqui em São Paulo foi feito pelo Miguel Vaccaro Neto, que era da gravadora Fermata. Exatamente. Você lembra de algumas figuras, Antônio Igreja, daquela turma da Yang, que ele estava ali fazendo música, você lembra? Porque eu não lembro. Demetrios foi um... gravou pela Yang. E o Demetrios também gravou, que maravilha. Sérgio Reis gravou pela Yang, ele gravou Lana. Olha que barato. Teve tanta gente gravando. Frank Avalon, que era um grupo musical, tocava com as Fenders da época, era um grupo musical muito bom aqui de São Paulo, antes dos Clevers, e assim foi. Exatamente, olha, isso foi em 1958. 58, 59, exatamente. Exatamente. Daí, dá para se presumir que o Roque não nasceu no Rio de Janeiro, o movimento brasileiro nasceu em São Paulo. São Paulo, exatamente. Com certeza, né? Eu agradeço mais uma vez a você por essa atenção, agradeço a você por falar com os nossos ouvintes, dê muita saúde para continuar nessa estrada. Para você também, Antônio, felicidade, um beijão para... Foi maravilhoso falar com você, beijão para você, beijão para esse público maravilhoso no Brasil todo e principalmente em São Paulo.